Eu amo ler, eu amo vir para a biblioteca e esperar os pais aqui, porque eu leio muito livro, eu amo fazer prova, eu gosto muito de brincar. A robótica, a produção textual, princípios, a que eu gosto mesmo é a matemática. Minha aula preferida é robótica e articulação física. São, assim, cuidadosas, então elas são ótimas. Porque a gente pode interagir com a professora, fazer, ficar bem melhor, sabe? Eu estava com saudade dos professores. E aqui na escola eu já estou ali, eu tiro mais dúvidas. Eu estou com muita saudade de vir para cá. Eu já disse tantas coisas para minha família, eu já disse que eu queria ser aquela moça do avião que quer te dar comida, veterinária, então, assim, eu ainda tenho muitos anos, né, pelo menos para escolher, porque ainda não escolhi direitos. Eu estou mais ou menos assim, se eu quero ser médica ou advogada. E o colégio ajuda, isso aí? Isso, ajuda muito, porque eu tenho uma matéria que ele fala muito sobre os corpos. Porque aqui os professores, eles interagem muito bem, gostam de brincar com a gente. Não gosto de ficar sem vir para a escola. Eu faço um berro, parece que o mundo vai se acabar. Gosto de tudo, na verdade. É top essa escola. Top de linha, como minha mãe diz.